que é melhor, tá? Posição por posição. E não vai ter moleza pra você. Cara, eu tento... Ah, posso escolher... Não, vai ser posição mano a mano mesmo. Eu tentei antecipar em casa aqui, foi difícil. É. Mas antes, vamos lembrar como é que foram os jogos do ano entre Palmeiras e Botafogo. Esse vai ser o quarto capítulo em 2024. Começou no Campeonato Brasileiro, a vitória de 1x0 o Botafogo contra o Palmeiras. E é tudo gramado sintético, né? Eu sei que são gramados diferentes, mas os dois são gramados sintéticos. O Botafogo dominou bastante a partida. Venceu por 1x0, foi um baita jogo, mas com amplo domínio ao Vinegro. Na Libertadores também o Botafogo domina o jogo, achei que 2x1 ficou barato pro Palmeiras, né? E aí no jogo da volta, um teste pra cardíaco. 2x2 com o Palmeiras tendo o gol da virada no lado pelo VAR, uma falta cobrada pelo Gabriel Menino na trave, no último minuto de partida. E ali, assim, o discurso tava pronto. Botafogo amarela, estado emocional, deixa o Palmeiras virar mais uma vez. E aí se segurou como pôde e avançou um grande resultado. Eliminou o Palmeiras da Libertadores. E avançou depois, chegando até a final desse momento. Esses foram os jogos do ano. Hoje o quarto capítulo. A gente vai agora fazer um quem é melhor dos prováveis times que entram em campo. Roda a vinheta. Não precisa sofrer com o Luiz Henrique Estevam, porque até lá ainda tem votação pra acontecer, tá? E são dois jogadores de seleção brasileira, concorrendo por espaço também em seleção brasileira. Mas a gente vai começar pelo goleiro. O Everton ou o John? Pedro, você ganha o Paruí, porque é que joga no seu time? Eu vou fazer primeiro um parêntese aqui. Não, calma aí, calma aí. Mas é um parêntese que é importante, porque assim, depende muito do critério. Porque se a gente adotar um critério de regularidade da temporada, provavelmente a gente vai ter... Para o ímpar, você ganhou. Quem que você escala hojeamente? Boa risa. Eu vou de John. John? John. O surpresa. Então vai aumentar a surpresa, porque eu acho no campeonato, dentro do campeonato, eu acho que o John salvou o Botafogo mais do que o Everton, que é maravilhoso. super goleiro. Então o lance do Everton não é o campeonato todo, é como ele se porta no jogo-chave da temporada. Então, por exemplo, ano passado, 37 minutos do segundo tempo, pênalti para o Tiquinho Soares, até então o craque do campeonato. O Everton faz a defesa que muda o campeonato. Verdade. E contra o Bahia, por exemplo, eu acho que a participação do Everton é bem importante também. O Everton, ele teve uma recuperação dentro da temporada, porque se a gente for lembrar, a reta final da temporada dele, embora tenha tido essa defesa espetacular, mas ele tinha tido uma queda de produção que inclusive iniciou a temporada... Igualzinho, ano passado desse ano, igualzinho. Iniciou a temporada não muito bem, inclusive saiu das convocações da seleção brasileira muito por conta disso, mas voltou, retomou a temporada. É um goleiro espetacular. Eu não estou desmerecendo o John não, é que eu acho que jogo decisivo se eu tenho o Everton é sempre com ele que eu vou, mas vocês que estão votando. Eu sou voto vencido, eu vou de Everton também, acho o John goleiro muito promissor, vem fazendo um espetacular, concordo com vocês, mas na decisão, o Everton que ele já provou que ele pode ser, e eu estou com o Rizek. É uma coisa assim, acho que pegando uma falha do Everton assim, de cabeça, a única falha foi no clássico contra o Corinthians, que ele calcula ali a rota da bola do garro, a bola corre um pouquinho a mais, ele erra o tempo, mas fora isso, o Everton, o personagem, aquela coisa de passar uma confiança, ah, se o Gustavo Gomes e o Murilo falharem, eu estou aqui. Eu compacto toda essa ideia, eu vou de Everton. Deu, John? Marcos Rocha ou Vitinho na lateral direita? Ramon? É, cara, o Vitinho, eu gosto muito desse jogador, chegou de uma forma muito, assim, avassaladora, né? Muita força, muita potência, mas a experiência de marcação do Marcos Rocha para mim chama mais atenção nessa questão defensiva, eu vou de Marcos Rocha. Celinho? Se o Vitinho continuasse, digamos assim, aquelas primeiras atuações foram maravilhosas, mas eu acho que ele teve ali uma, caiu um pouquinho, né? Eu vou de Marcos Rocha pela mesma razão, defensor, um D maiúsculo. Pedro? Eu acho o Marcos Rocha, ele é mais versátil, né? E principalmente defensivamente, é um jogador que agrega mais e tem uma saída com muita qualidade, mas eu acho que a forma com que o Vitinho se adaptou muito rápido ao contexto do futebol brasileiro e por ser um jogador ofensivo e de apoio, assim, muito forte, me agrada mais esse tipo de lateral. Mas o Marcos Rocha também é um excelente jogador, mas eu vou ficar com o Vitinho. Deu uma coisa. Bom que nenhum foi unânime. Zagueiro, pela direita, Gustavo Gomes ou Bastos, Serginho? Ah, hoje vocês não deram aquela facilidade. Hoje não vai ter moleza. Rapaz, a gente não vai nem montar campinho. Vai ser duelos mesmo. Quem ganhou os duelos? Eu vou pro Supremo depois. Pode ir. É o tipo de decisão que eu não aceito, não. Pode ir. Mas eu acho que pela temporada eu vou de Bastos, viu? Gustavo Gomes, sensacional, né? Mas a temporada do Bastos é, pra mim, é superior. Você vai ao Supremo pela liberdade de poder escolher dois aguerdos. De poder escolher dois que eu queira. Tá bem. Você votou no? Bastos. Bastos. Eu acho que é bem possível que a gente tenha a primeira unanimidade. Porque o Gustavo Gomes, como a regularidade dos últimos cinco anos, foi um dos melhores zagueiros da América do Sul. Mas assim, ele tem tido uma queda de rendimento que é muito evidente. E o Bastos faz a melhor temporada da carreira, né? A forma, o Botafogo encontrou um baita de um zagueiro dentro de um elenco que já existia. Então, eu fico com o Bastos. Acho que vai ter unanimidade dessa vez. Eu vou com o Bastos também. A gente falou do Everton, né? Você falou da oscilação do Everton. Acho que o setor defensivo do Palmeiras oscilou esse ano, né? Sim. O Gustavo Gomes ficou um tempo parado também. Teve uma lesão, não sei aonde, mas ficou um tempo parado. É um baita de um capitão, um líder, assim, representa muito o que é é o espírito do palmeirense em campo, mas o Bastos fazendo um ano espetacular. Espetacular. E o Bastos, Murilo ou Barbosa, Pedrão? Vou ficar com o Barbosa. O Barbosa, ele teve uma melhora e aí eu não sei se essa melhora que ele teve está muito associada também com o Bastos entrando no time. Porque se a gente for lembrar lá no início, a dupla de zaga estava halter com o Barbosa. E sim, o Barbosa estava parecendo um jogador completamente diferente, meio afobado, meio afoito, às vezes umas decisões assim, de umas pegadas assim, meio... Ele tem um jeito meio malucão mesmo dentro de campo, mas esse jeito dele meio maluco no início dele de trajetória do Botafogo não estava bem, não estava encaixando. E depois com o ajuste que se encontra ali com o Bastos, eu acho que teve muito... O Bastos ajudou demais no crescimento do Barbosa. E hoje é um dos principais jogadores, inclusive como liderança dentro da equipe, embora tenha tomado um cartão vermelho absolutamente desnecessário, mas tem sido um jogador importantíssimo. E o Murilo teve problema com lesões, um jogador que inclusive já chegou também a ser cotado de seleção brasileira, mas eu fico com o Barbosa. Gosto muito desse estilo Barbosa, maluco aí. Eu acho que o zagueiro tem que ser maluco mesmo, dá carrinho de cabeça, bater no atacante mesmo, dá um ali no pontapé, ser expulso algumas vezes, acho que o zagueiro é assim. Gosto do Barbosa, mas eu vou ficar de Murilo. Eu vou de Murilo pelo seguinte, eu acho que o Murilo é muito importante na armação do time do Palmeiras, porque quem é que fica livre? O zagueiro, né? O zagueiro tem mais liberdade, os volantes estão mais marcados e o Murilo é um cara que entende muito bem o ritmo do Palmeiras. Então ele sabe quando é para acelerar o passe, sabe quando é para segurar um pouquinho. Faz gol também. É um cara de confiança, faz gol, é um cara importante. Agora, tem isso que o Pedro falou, né? Lesão, inclusive agora, ele está voltando de uma lesão muscular agora, então é até um jogador de risco hoje por conta disso, porque ele está voltando de uma lesão. Só vai entrar porque é realmente muito bom, é acima da média. Deu o Murilo. Deu o Murilo. Dois a um. Nenhuma unanimidade. Só o Bastos. Verdade. É que eu votaria no Gustavo Gomes. Na minha cabeça não é unânime. Lateral esquerda, Caio Paulista ou Alex Telles? Alex Telles. Isso eu acho que a gente pode ir bem rápido. É, porque... Tá bem. Tá bom. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma diferença grande mesmo. Sim, aí é uma diferença grande. Aníbal Moreno ou Gregory, Serginho? Rapaz, essa é super complicada. Eu acho que o Aníbal agrega um pouquinho mais, mas, putz, está no limite do empate técnico aí, porque o Gregory, excelente na bola aérea, muita força. É um cara que tem velocidade. Mas eu vou de Moreno pelo conjunto da obra, inteligência por ele. Eu vou ficar com o Aníbal também. Acho que, inclusive, em momentos da temporada onde o Palmeiras não era uma equipe tão bem ajustada, ele, em vários momentos, carregou o piano meio que sozinho ali nesse meio campo do Palmeiras. Então, foi muito responsável por essa solidez no meio campo do Palmeiras nos momentos onde o Palmeiras vivia uma fase mais delicada dentro da temporada. Então, eu fico com o Aníbal. Só volta vencido, eu vou de Gregory, por quê? Concordo com tudo que vocês falaram do Aníbal. Eu gosto muito desse jogador. É um jogador que carrega o piano mesmo ali, muito intenso, marca muito bem. Mas a multifuncionalidade que tem demonstrado o Gregory esse ano para mim me chama a atenção. Tem jogos que ele termina como lateral direito ou como um zagueiro pela direita ou por dentro. Ele joga como volante ali ao lado do Marlon Freitas e ele consegue até pressionar lá em cima sendo ali um meia na hora da pressão na saída de bola. Por essa multifuncionalidade, é claro que o time do Botafogo muito azeitado ajuda a ele também, mas eu vou de Gregory e fui voto vencido, mas vou de Gregory. Bem, agora a gente vai do outro volante, o Richard Rios ou o Marlon Freitas? Pedrão? Cara, aí começa, para mim, começa a ficar mais complicado, porque os dois fazem uma grande temporada, o Richard Rios se tornou titular absoluto da seleção colombiana, mas a temporada do Marlon Freitas é incrível, cara. Muito difícil mesmo. Eu vou ficar com o Marlon, mas assim, muito ajustado. Tenho nem certeza. Se você me perguntar daqui a 10 minutos, de repente eu escolho o Richard Rios. Então, Marlon para o Pedro, para você? Marlon, para completar essa dupla de volante com o Gregory, acho o Rios um baita no jogador, salonista, gosto muito desse jogador no meio de campo que pisa na bola. Salonista, que boa, boa, boa expressão. Salonista, porque é um jogador que vem orando do futsal, usa muito fundamento no campo. Eu admiro de uma forma incrível um jogador que pensa e consegue ser rápido na grama, pisando na bola. Cara, gozado assim, o Richard Rios da Colômbia é um jogador melhor que o do Palmeiras, não que o do Palmeiras seja ruim, mas ele joga ainda melhor na Colômbia que no Palmeiras. Mas eu vou de Marlon para completar. Porque eu acho também a melhor dupla de volante do Brasil, para mim, é o Gregory. Serginho? É curioso, porque eu acho que se tem um desses caras que pode decidir o jogo, dar um ritmo incrível para o jogo, eu acho que é o Richard Rios. Concordo. Só que o Marlon é uma regularidade tremenda. Você sabe exatamente o que ele vai entregar, etc. Eu vou de Marlon, mas fazendo essa menção, essa expressão aqui do Ramon, que eu adorei. Salonista. Porque eu não tinha racionalizado, é ótima expressão para explicar por que a gente gosta do jogo dele. Salonista. Agora a gente vai falar do craque do momento, talvez o craque do muito do campeonato, inclusive. Rafael Veiga, se você fizer um recorte assim no momento, quem está decidindo os jogos, quem é o jogador mais importante do momento, boa chance de ser o Rafael Veiga. Contra aquele que, para muitos, é o melhor jogador da Libertadores, até aqui, o Savarino. A eleição, se ela fosse feita há dois meses, eu acho que o Savarino provavelmente venceria o Veiga. Mas nesse momento, rodando já informações da fase do Rafael Veiga, eu acho que vocês vão sofrer um pouquinho aqui. Pouquinho? Então eu começo com você, Pedro. Você vai de Veiga ou vai de Savarino no seu time? São dois caras, assim, eu vim de casa com isso, para tentar encontrar algo para diferenciar. Eu vou ficar com o Savarino pela regularidade na temporada, embora o recorte dos últimos dez jogos seja mais do Veiga, mas eu vou ficar com o Savarino. Veiginho? Veiga, dez jogos, nove gols. Nove gols em dez jogos. Nove gols em dez jogos, é isso. Cara, o Savarino, eu já falei isso aqui. É a temporada mais artilheira do Veiga, hein? Já falei, isso não está na área, no Troca, enfim, em todos os programas. Eu acho o Savarino o equilíbrio tático dessa equipe. Ele funciona muito bem para essa equipe do Arthur Jorge, mas Savarino, me desculpe, você joga muita bola, está fazendo dono espetacular, mas o Veiga, o Veiga é um canhotinho que eu gosto muito. Não é um salonista como o Richard Rios, mas a maneira que ele tem de finalizar, eu gosto muito quando ele joga perto da área. Inclusive, uma corneta para você, Abel, não coloque o Veiga como segundo homem de volante. Eu achei que era para o Dorival. Eu não gosto. Dorival não chama o Veiga, né? Mas é verdade, chamou o Matheus Pereira e não chamou o Veiga, né? Mas o Veiga, bom, nessa convocação já vim jogando, a penúltima ele não estava numa fase tão boa, mas eu sou muito fã do Rafael Veiga, gosto muito desse canhotinho, eu vou de Veiga. Veiga, tá bem. Deu o Rafael Veiga. Veiga. Cara, tá 4x4 até aqui, foram oito duelos, 4x4, só dois por unanimidade, o Alex Telles e o Bastos. Exato. Agora a gente vai para o ataque, começando pela ponta direita, dois jogadores que inclusive brigam por espaço na seleção brasileira, o Esteve e o Luiz Henrique, e os dois fazem temporadas extraordinárias, a gente pode rodar números, dados, imagens, a temporada dos dois é excelente, mas o que importa é que ganhou para o ímpar quem você escala hoje, hein, Ramon? Logo eu, primeiro? Começa comigo. Sim, cara. Cara, assim... Você no lateral esquerdo, você não marca o ponta direita? É isso. É isso. O pior para você, mas o dois é... Ele não marca ninguém. Ele tá aposentado. Tem que marcar, mas assim... É. Ai, meu Deus do céu. Assim... Tá, Estevão. Não vou dar as justificativas, Estevão. Tá bom. Perfeito. Serginho? Pra mim é a mais fácil de todas. É a mais fácil? É a mais fácil. O Luiz Henrique maravilhoso, mas o que o Estevão... O segundo fenômeno, o que o Estevão faz e o que o Estevão é... E o que o Estevão será... Pra mim, não coloca discussão na minha cabeça. Pra mim, fascina o Estevão. Não, o que ele será, eu concordo. O que ele é, por exemplo, na seleção brasileira hoje, o Luiz Henrique tá com mais espaço, né? Sem dúvida, mas é Botafogo e Palmeiras o assunto. Toma, apresentador. Já tá definido, então é o Estevão, né? Então já que já tá o Estevão, vou votar no Luiz Henrique então, só pra não ter unanimidade, porque tem que ser apertado, né? Mas o treinador que é bom vai dar o jeito de os dois jogarem. Mas isso é travante quem fica, que vai ser difícil também. Então, a gente não vai montar campinho hoje, a ideia é só fazer duelos, né? Não é montar uma seleção ideal de Botafogo e Palmeiras, por isso que tá no mano a mano aqui. Claro que na seleção ideal vocês colocariam alguém na esquerda e os dois estariam no time de vocês. Exato. Mas a ideia é pegar como os times têm o mesmo esquema tático e os dois são ponta-direitas, a ideia é fazer duelos realmente de cada um no seu cantinho. Você poderia ter ajudado a gente colocado um desses pra esquerda, né? É, mas a equipe da seleção foi marvada hoje. Pensou mais na audiência no público que em vocês. Aliás, como tem que ser. Vamos para o centroavante desse time. Não, vamos na verdade pro Felipe Anderson e pro Almada, né? O meia que joga pela esquerda das duas equipes. características, inclusive, semelhantes de Felipe Anderson e de Almada. Semelhantes. Você vai de quem, Serginho? Eu vou de Almada, mas até meio surpreso porque, assim, quando chega o Felipe Anderson, eu imaginei que quando chegasse nesse momento eu ia escolher Felipe Anderson. Mesmo a Almada sendo campeão do mundo pela Argentina? Não, porque o Felipe Anderson é muito pronto, né? Um cara pronto, versátil, né? E ele até começou bem, mas aí deu uma queda. O Felipe Anderson não está muito bem, não. Então, eu vou de Almada até com uma certa facilidade. É, eu vou ficar com o Almada também. Eu acho que o Almada, a intervenção do Almada no time, num tempo mais curto, aconteceu mais rápido do que eu imaginava do Felipe Anderson. Imaginar o Felipe Anderson também conseguindo agregar num tempo mais curto. É, o Felipe, assim, ele vem na temporada e meia, né? Sem descansar, ele terminou na temporada europeia, já iniciou também. Pois é, eu acho muito por aí. Eu também, eu estou contigo, Serginho, assim, se ele chegasse nas condições, o Felipe Anderson da Lásio, eu acho que aqui agora eu escolheria o Felipe. Mas o Almada chegou de uma forma também, jogadorzinho chato, que carrega a bola, corriga na pulguinha, né? Mais pronto que a gente imaginava. Vocês concordam? Uma das melhores frases do Abel esse ano é que ele disse que o Felipe Anderson tinha que ser um bocadinho mais egoísta. Ele acha que o Felipe está pensando muito no time, menos nele. Vocês concordaram com esse diagnóstico que o Abel fez? Às vezes a gente vê que ele poderia ser ir direto ao gol, chutar ao invés de passar. Mas às vezes um pouco dessa parte física, a confiança dele não está assim, está potente, está forte para realizar esse tipo de jogada. Eu acho que pela inteligência que ele tem no campo, ele distribui um pouco mais. Mas eu acho que o próximo ano assim, eu acho que o Felipe se engata, tendo um descanso, tendo férias. Se bem que é pra temporada não sei o quê. Apresenta dia 7, joga dia 7, né? A seleção brasileira convocou desde a Copa de 22 11 centro-avantes. Entre eles estão Rony, que foi convocado quando atuava como centro-avante, e Igor Jesus. Igor Jesus é o mais recente, o Rony foi lá com o Ramon. Aliás, tem duas convocações o Rony desde a Copa de 22. O Igor Jesus, quando foi convocado a primeira vez, a gente falou, caramba, que interessante, pode ser que funcione, jogou bem. mas ele teve uma queda desde então. Ele vive um momento no qual ele não marca um gol desde o dia 23 de outubro. Desde então, foram sete jogos, contando o Botafogo e seleção. E a pior seca dele desde que chegou o Botafogo, 458 minutos sem fazer gol. Mas o que importa é o paroímparo para o jogo de hoje? É o quem é melhor para o jogo de hoje? Você ganha esse paroímparo, Serginho. Você escala o Rony ou o Igor Jesus? Acho que basta dizer que o Rony, a gente não tem certeza se ele será o titular hoje, está ali com o Flaco, e o Igor, a gente não tem dúvida, mesmo que o Tiquinho tivesse condições, que seria o Igor. O Igor faz um grande campeonato, é o Igor. Para mim, fica fácil também. Para mim, é o Igor Jesus. É mais jogador. Acho que é mais jogador, acho que entende mais o jogo, a questão de inteligência mesmo, raciocínio, acho que é um jogador mais completo e principalmente a posição. Vamos combinar que o Rony não é um centroavante, embora tenha feito muitos gols, embora tenha chegado a seleção pelos gols que fez jogando como centroavante, mas não é o jogador da posição. Esse quem é melhor foi o seguinte, o Botafogo vinha ganhando, aí o Palmeiras virou, e o Botafogo pegou a dianteira. Isso será um prenúncio de alguma coisa? De nada. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Até aqui está 6x5, foram três, jogadores por unanimidade, o Igor, o Bastos e o Alex Telles, e agora vamos para o treinador. Terá unanimidade? Abel e Arthur Jorge, Abel, quatro anos de Palmeiras nas costas brigando pelo tricampeonato e Arthur Jorge, você fez putz, você tem dificuldade nessa escolha? Eu falei ontem na redação, me fizeram essa pergunta que era o melhor treinador do campeonato, eu falei que ia ter que esperar até a 38ª rodada para decidir entre o Abel, entre o Arthur Jorge e entre o Roger Machado, que eu acho que tem que entrar nessa disputa, mas como hoje é Palmeiras e Botafogo aqui, cara, eu vou ficar com o Abel, pelo que faz, pelo conjunto da obra, por tudo que, eu acho que esse Palmeiras hoje é o que é por causa do Abel Ferreira. Não, eu acho que o Arthur Jorge faz um trabalho semelhante, o problema não é o Arthur Jorge, é que esse Paruímparo é contra o treinador que domina, é o treinador dominante no futebol brasileiro dos últimos quatro anos. Duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, entre outros títulos. É, Abel. Apesar do Arthur Jorge ter dado uma de Abel Ferreira ontem, fiz de uma maneira que eu concordei, tem que blindar mesmo, tem que chamar responsabilidade, o líder é isso, são dois treinadores que são líderes, não são chefes, tem muita diferença nisso. Assim, foi um golaço do Botafogo achar o Arthur Jorge, um golaço. Um golaço. Mas eu vou de Abel pelo histórico, pela resiliência, por se reinventar em momentos que o Palmeiras precisava se reinventar, por conhecer esse grupo da maneira como ele conhece, apesar de eu achar umas coletivas dele um pouco fora do tom, mas da bola do campo, o Abel é um baita de um técnico. Perfeito. A gente teve um incrível empate em 6x6 e eu mostro daqui a pouquinho. Não, mas eu não votei ainda. Ah, perdão. Perdão. Acho que eu não vou decidir nada, é verdade, né? Até porque eu vou votar no Abel porque é 26 de novembro, né? 27 de novembro. Não sei o que eu votaria, porque se o Arthur Jorge faz um nó hoje, né? E seria, de repente... A resulta disso, então um jogo para o senhor é... Não, porque quando você tem algo muito parecido, porque são dois trabalhos muito bons esse ano. Por isso. a gente viu que no confronto do ano entre os dois, o Arthur Jorge até um levou a melhor. Bom ponto. É isso. Na soma dos três jogos, o Botafogo foi muito mais tempo superior ao Palmeiras. Com mata-mata de libertadores no meio do caminho. Bom ponto, bom ponto. Concordo com vocês. Leila ou Texer? Não, não tem isso. Essa era uma boa, Rafael. Essa era uma boa. Essa era uma boa. Você votaria em quem? Leila ou Texer, Serginho? Eu acho que no final das contas... Foi levantar a bola agora... No conjunto da obra, eu acho que iria de Leila, né? Porque tem tantos títulos, né? Ela já chegou mais longe, né? Mas olha o que o Texer fez em três anos também, gay. É, é difícil. Essa é a votação do Serginho. Essa é a votação do Serginho. Essa é a votação do Serginho. Essa é a votação do Fora. Essa é a votação do Fora mesmo. Cara, assim, digamos que os times titulares sejam esses que a gente projetou, que o Gé está projetando. Vamos para o banco. Quem tem mais garrafa vazia para vender no jogo de hoje? Quem tem mais material para mexer no time? O Palmeiras com Lomba, Mike, Giai, Vitor Reis... Giai também não aconteceu, né? Esse ano. Vitor Reis, Vanderlan, Gabriel Menino, Maurício, Zé Rafael, Fabinho, Dudu, Lázaro, Flaco Lopes ou Botafogo? Com Gatito, Matheu Ponte, Adrielson, Cuiabano, Marçal, Barbosa, Alan, Tietê, Eduardo Romero, Matheus Martins, Júnior Santos e Giafinho. Quem é que tem mais garrafa vazia para vender nesse banco? Cara, até o banco é difícil, cara. Até o banco. Assim, eu... Vidores versáteis, né? Nino Barbosa pode jogar de volante, pode jogar de meia. Meu ponto seria esse, assim, para você mudar uma ideia do jogo taticamente, né? Mudar seu time durante o jogo, acho que o Botafogo tem opções melhores, assim. Eduardo pode jogar também de atacante, pode jogar de meia, Tietê pode jogar em qualquer lugar do campo. Eu acho que o Botafogo tem, talvez, mais recurso técnico, mas eu acho que, até pelo trabalho, pela longevidade do trabalho do Abel, o Abel tem mais condições de mudar o jogo, porque ele tem muito elenco na mão com as peças que ele tem ali. Mas eu acho que diz mais pelo conhecimento do treinador, do elenco que tem, do que exatamente da capacidade técnica das opções. eu acho o trabalho do Abel tão fascinante, tão fascinante, que assim, se olha o Palmeiras nos últimos quatro anos, para mim, em nenhum desses anos, é claro que o Palmeiras tem um baita elenco, óbvio, mas em nenhum desses anos, você fala, o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Isso é o melhor elenco que ele tem em toda a passagem dele no Palmeiras. E ainda assim, eu acho que é um elenco inferior ao do Botafogo. Inferior ao do Botafogo, inferior ao do Flamengo, na minha opinião. E em nenhum dos quatro anos, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Em nenhum dos quatro anos, ele tem os melhores jogadores do Brasil, que você pode ter, não tem o melhor elenco, mas você tem os quatro melhores jogadores do Brasil, o Palmeiras não tem também. E também não tem nem o futebol mais vistoso, mais brilhante, mas é o mais vitorioso do futebol brasileiro desde que o Abel chegou. Por isso é o melhor técnico. Exato. Porque ele arruma soluções, cara. Você reinventa. O que ele fez no passado, de colocar o Brandon Lopes e o Hendrick na frente, foi uma coisa assim, que ninguém esperava. Bom, eu não esperava, né? Fazer o que ele fez. Impressionante. Mas, assim, em questão do que eu falei, da minha opinião, de mudar o esquema tático do jogo, jogadores mais polivalentes, o Botafogo tem opções, na minha opinião, melhores. Eu acho o Botafogo um pouquinho melhor. Um pouquinho mais opções. Só isso. O artilheiro da Libertadores está no banco. Mas, assim, é muito bom o Banco de Palmeiras. Ele tem possibilidades, sobretudo se, sei lá, se o Lázaro estivesse entregando um pouquinho mais. O próprio Dudu. O próprio Dudu. E o próprio Zé Rafael estivesse... Ele não está disputando posição hoje, né? Praticamente. E foi um titular absoluto do ano passado. Ah, dos últimos anos. Eu gosto muito do Zé. E entrega muito a coisa boa. O momento vitorioso do Palmeiras, ele foi titular absoluto quase em tudo. Agora, cara, não falei do Maurício também, que foi uma baita contratação. A gente não falou do Maurício, exatamente. Uma baita contratação. Cara, é equilibrado, né? Os dois têm grandes opções, né? Grandes opções. Se esses dois times estivessem no Campeonato Brasileiro, esses aí, só os reservas, eles estariam em que posição? Agora, a gente tem... Boa pergunta, cara. Como é que é? Boa pergunta. Se tivesse um time chamado com Marcelo Lomba, Mike... Ah, o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado. Se você pensar o Botafogo do ano passado, tem vários jogadores. Titulares. Adrielson, Marçal, Eduardo, Tietê, Júnior Santos. Tem cinco titulares do Botafogo. Agora, tem um parêntese. Agora, tem um parêntese que eu acho importante fazer. O Palmeiras tem ali quatro jogadores formados na base do clube. O Botafogo não tem nenhum. E eu acho que isso diz muito também sobre... É a história recente deles. E o Palmeiras estabeleceu como critério que um terço do elenco tem que ser formado na base. Ó, o resultado final deste Quem é Melhor em forma de duelo, né? Foi esse aqui que a gente exibe pra vocês. O John ganhou o duelo com o Everton. Nossa, 16 a 6. O Marcos Rocha com o Vitinho. O Bastos ganhou do Gustavo Gomes. O Murilo ganhou do Barbosa. O Alex Telles ganhou do Caio Paulista. O Aníbal Moreno ganhou do Gregory. O Marlon Freitas superou o Richard Rios. O Veiga superou o Savarino. O Estevam levou melhor sobre o Luiz Henrique. O Almada sobre o Felipe Anderson. O Igor Jesus sobre o Rony. E o Abel sobre o Arthur Jorge. Parece até combinado, né? Mas foi 6 a 6. Tudo construído ao vivo que mostra o equilíbrio em torno do jogo de hoje. O Galo, em relação ao Botafogo, vive um dia bem menos tenso, né? O Galo vai ter uma partida de Campeonato Brasileiro na qual eu duvido que ele vai se desgastar visando a final de sábado. Muito pelo contrário. Mas quem vai contar essa história mesmo é a Rafaela Potter que está ao vivo conosco. O dia...